Música Fala aí amantes da Unarte, tudo beleza? O quadrinho que eu trago hoje é o Descender, Estrelas de Lata, com roteiro de Jeff Lemire e artes de Dustin Guillen. Foi lançado originalmente lá nos Estados Unidos pela Image Comics em março de 2015 e aqui no Brasil pela editora Intrínseca em novembro do ano passado, novembro de 2019. A série Descender é completa em seis volumes, seis encadernados, tá? Aqui no Brasil vai ser a mesma coisa e como eu acabei de falar, ela já foi concluída, tá? Foi lançado originalmente lá nos Estados Unidos em 2015. E só uma historinha rapidinho aqui, quando eu li Descender eu fiquei muito feliz e triste ao mesmo tempo. Feliz porque eu li uma história boa pra caramba e triste porque eu não poderia compartilhar com todo mundo, porque nem todo mundo se sente confortável lendo em um outro idioma aqui no Brasil, no caso o idioma inglês. E quando eu fiquei sabendo que Descender iria ser lançado aqui no Brasil, eu fiquei muito feliz e eu sei que eu não poderia deixar de fora do canal esse quadrinho muito da hora que me marcou pra caramba, beleza? Então, passadas as informações técnicas, bora pro vídeo. Descender nos apresenta uma realidade desconcertante. Robôs gigantes, conhecidos como ceifadores, invadiram a galáxia e destruíram planetas e civilizações inteiras, criando nos que restaram uma aversão às máquinas. Desde então, foram implementadas políticas de perseguição e extermínio de robôs. Essa raça implacável põe em risco a vida de Tim 21, que é esse carinha aqui que é o personagem principal. Um jovem androide de aparência humana que passou uma década num sono profundo, mas que pode conter em seu código de série vestígios dos assassinos do passado, que faz dele o ser mais procurado do universo. Essa é a sinopse básica da história de Descender, só que, claro, o que traz de diferente é a forma que é contada. Então, vamos ver aqui por dentro do quadrinho Descender. Eu não manjo muito de folhas, como vocês já sabem aqui no vídeo de costume, eu não falo muito sobre o tipo de folha, mas eu acho que a folha foi escolhida justamente pra casar com o tipo de arte, que é uma arte aquarela. Não sei se eu estou falando besteira, mas isso aqui me parece aquarela, tá? E, cara, muito da hora. A arte é incrível. Descender é um quadrinho que é o meu xodó, não só pela história, mas também pela arte, que é coisa absurda disso aqui. Uma folha inteira em aquarela, cheia de detalhes, ficção científica. Muito da hora. Então, galera, falando um pouco da história de Descender, foi um resumão e a sinopse do quadrinho que eu acabei de falar pra vocês. E é basicamente isso. O ser humano já conseguiu se espalhar pelas galáxias, pelo universo, então o ser humano já povou a planetas, sistemas, novos sistemas estelares e tudo mais. Só que, de repente, num certo dia, umas máquinas gigantes, essas aqui, ficaram conhecidas como os ceifadores, os harvesters, surgiram em todas as galáxias, em todos os planetas, e exterminaram todo tipo de vida baseada em carbono. Ou seja, tudo que era orgânico, essas máquinas gigantescas aqui, destruíram, aniquilaram, só deixando vivo, claro, os robôs. E como consequência, a humanidade chegou a um nível em que ela realmente coexistia, convivia, basicamente, com os robôs, robôs utilitários, robôs companheiros e tudo mais. Só que eles aí criaram uma aversão pelos robôs porque eles foram os únicos que não foram atingidos por esse ser, porque aqui não é só um ser, não são vários desses aqui, tá, galera? Espalhado por todos os cosmos e tudo mais, destruindo todo mundo. Todo indivíduo, todo ser baseado em carbono. Ali foi uma espécie de intro, aqui dá logo o nome Descender, e aí começa mesmo a história, e aí a gente já começa com o personagem principal. Então, basicamente, é isso. Tem essa destruição em massa, já começa com esse mistério, porque esses robôs gigantes, esses Harvesters, destruíram só os seres baseados em carbono, e não os outros robôs. Como consequência, os seres humanos, raças alienígenas, ficaram com raiva dos robôs. Eles acharam que eram criações próprias para o próprio benefício, só que acabaram sendo vistos como ameaça. Então, foram criadas facções que caçavam esses robôs para tirar peça, vender e tudo mais. E uma dessas facções, uma das mais conhecidas aqui na história, é a dos Scrapers, os saqueadores. São mercenários que caçam esses robôs e não pode existir mais nenhum. Só que a humanidade chega a tal ponto de extermínio robótico, genocídio robótico, que não sobra robô nenhum, apenas o Tim, que ficou perdido num planeta isolado, numa galáxia distante. E ninguém sabe da existência dele. E por incrível que pareça, no código genético, no código de série dele, contém informações de onde surgiram, de onde vieram esses Harvesters para destruir a humanidade. E, cara, essa pegada do Jeff, quem já leu algo do Jeff Lemieux sabe que ele tem uma pegada bastante emotiva. Ele coloca essa carga emotiva toda nesse personagem aqui do Tim 21. Você fica realmente tocado com as situações que o personagem passa. E, pô, quando fala de criança, você já se sente um tanto assim, como posso falar, incomodado. Então, quando se trata de uma criança robô que é perseguida, você... Nossa, é golpe baixo, tá? E aqui a gente tá vendo o Tim, como ele é um robô, ele tá acessando aqui uma máquina. Ele acaba tendo aqui um resumo do que aconteceu nas galáxias ao redor. Ele acaba vendo que os robôs estão sendo caçados, que a humanidade e raças alienígenas foram destruídas. E ele é o único robô existente, funcional, em todo o universo. E, por incrível que pareça, a resposta desse genocídio robótico se encontra no código genético dele, digamos assim, no código de série dele. E aqui são outros personagens da história que eu não vou me aprofundar muito pra não dar spoilers pra vocês. Beleza, galera? A arte, como eu tô mostrando aqui pra vocês, é uma coisa absurda, muito imersiva. Ao mesmo tempo que ela é simples, ela é profunda. Tem momentos aqui que ela é bem complexa. Vocês podem ver aí. Deixa eu dar uma avançada aqui. Tem uns flashbacks. E esse volume 1 acaba com um gancho que vai deixar você sedento pelo volume 2, sabendo como é que vai se desenrolar a história. O Tim, ele acaba sendo perseguido pela UGC, que é uma espécie de ONU responsável, um órgão responsável pelas interações internacionais, no caso aqui, interações intergalácticas. E ela quer o Tim, só que também aqui, os caçadores também estão atrás aqui do Tim. Enfim, ele é uma joia rara perdida no universo e todo mundo tá atrás do Tim. Seja pra ajudar, seja pra matar, vocês vão conhecer aqui várias raças alienígenas, vários dilemas. A história, eu posso dizer que tem uma certa profundidade, porque ela tem 6 volumes. Geralmente, eu não curto ler one-shot, porque tem que ser algo rápido, tem que ser algo bastante resumido. Mas aqui não. Como tem 6 volumes ainda pra desenvolver a história, você já pode ler Descender esperando realmente algo profundo, algo que vai te tocar mesmo. Beleza? Deixa eu só mostrar pra vocês aqui no finalzinho do volume. Que a gente recebe uma espécie de glossário aqui de planetas, porque a história se passa em vários pontos do universo. E também o planeta em si, em que os personagens se encontram, tem influência na história. Deixa eu mostrar aqui, bem no final. Bem no finalzinho aqui tem um glossário de planetas, a forma que o planeta é, qual a base, o que é que tem, o tipo de mineral. Enfim, vai dar algumas informações aqui importantes também pra gente compreender um pouquinho da história, da dinâmica, da ciência até, né? Na história de Descender. Beleza, galera? Resumão basicão, bem simples, bem raso de Descender. E é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Valeu. Falou.